Uma das principais inovações do Estado da Bahia nos últimos anos, o SAC Digital foi lançado em 2018 por intermédio de uma parceria da Secretaria de Administração do Estado com a Companhia de Processamento de Dados da Bahia, Prodeb. Referência nacional pela arquitetura integrada, a plataforma conquistou a adesão da população ao permitir o acesso a serviços públicos a partir do computador e dispositivos móveis. E a gente fala mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos também com o próprio secretário de Administração do Estado da Bahia, Edelvino Góes, conosco aqui no ICA Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia. O prazer é meu. Estou à disposição de vocês e dos seus ouvintes. O SAC, no geral, o serviço de atendimento ao cidadão, é um case de sucesso do governo do Estado, a gente sabe disso. E o SAC digital, desde 2022, ele conta com um canal de atendimento ao cidadão via WhatsApp. Qual é a meta da Saeb para ampliar esse serviço neste ano agora, secretário? Perfeito. O SAC digital, na verdade, ele leva a mesma lógica, como você bem lembrou, do SAC físico. De fato, o SAC foi uma inovação radical no serviço público. Eu costumo dizer que o grande mérito do SAC é o SAC de 1995. De fato, foi uma referência até internacional. E, para mim, o grande mérito foi dar o destaque ao atendimento. Até então, o atendimento era descentralizado nos órgãos. De certa forma, era o patinho feio, não tinha a relevância. E que resultava numa mão de obra danada para as pessoas. Exatamente. Isso, para o cidadão, significa, não raras vezes, o cidadão ia em uma unidade de atendimento e recebia informações incompletas ou informações erradas, filas enormes e tudo mais. Em 1995, teve essa grande ideia de dar essa visibilidade e importância ao atendimento. Até porque o atendimento é a relação direta do Estado com o cidadão. Então, de fato, tem que ser realmente algo relevante. Então, ela foi de 1995. E o SAC digital é a mesma lógica. A nossa ideia também é que a gente unifique, numa mesma plataforma, os diversos serviços virtuais. Nós lançamos em junho de 2018 e, naquela oportunidade, nós fizemos um levantamento e tinham 22 diferentes aplicativos no Estado e cerca de 60 portais de governo com serviços virtuais. Então, a ideia é justamente a gente estar dando essa convergência para que você tenha uma única plataforma para evitar que o cidadão tenha que fazer diversos logins e senhas para ter acesso aos serviços. Às vezes, até dentro de uma mesma secretaria. Até dentro de uma secretaria. Então, faz um login e senha para o PROCON, login e senha para o DETRAN, login e senha para a Fazenda. Então, a ideia é justamente você ter no SAC digital o mesmo espírito que foi do SAC físico, de ser um convergente, de ter ali os diversos serviços públicos virtuais. Hoje, por hora, só via WhatsApp, não é isso? O SAC digital? Não, na verdade, é uma plataforma. É uma plataforma, é também um aplicativo, o SAC digital entra nas lojas e baixa o aplicativo. E aí, nós já temos, nós lançamos em junho de 2018 e nós já temos hoje cerca de 51 serviços virtuais, totalmente virtuais. Eu daria destaque ao CRLV, aquele certificado de licenciamento do DETRAN. Sim, sim. Se você lembra, aquilo ali era entregue pelos Correios. É verdade. E agora ele tem a disposição dele no SAC digital. Só o contrato com os Correios, com o DETRAN, era de 11 milhões de anos. Ou seja, é um dinheiro que se deixou de gastar para o envio do documento de propriedade do carro. Exatamente. Que passou a ser virtual, não é? Que passou a ser virtual. Então, temos também o RG Expresso, que eu quero aproveitar a audiência de vocês para informar isso. O RG Expresso é a segunda via, quem vai retirar a segunda via, que é o grosso da procura em cima da segunda via, por perda, por estravil. Se ele tiver até seis anos de validade, a carteira de identidade, ele pode fazer a opção pelo RG Expresso. Ele faz todo o serviço pelo SAC digital e escolhe o posto para pegar a carteira pronta. A segunda via da identidade normal, ele teria que ir duas vezes no posto. Teria que ir no posto para coletar a biometria e depois voltar no posto para pegar a identidade. Com o SAC digital, não. Ele faz tudo, se ele tiver até seis anos da validade da carteira. E qual é a ampliação que está prevista para esse ano? Para esse ano, nós estamos com a expectativa de agregar mais serviços do Detran. Tem aí o DAI unificado, que vai ser um licenciamento hoje, através do pagamento do DAI para o Detran, está só em bancos conveniados, muito restrito, sobretudo ao Banco do Brasil. Com esse licenciamento integrado, o banco vai possibilitar pelo SAC digital essas operações com mais facilidade. também vamos fazer a própria primeira via de habilitação. A lógica justamente é essa. Você, por exemplo, nesse caso do RG Expresso, ele é um semipresencial, porque você faz boa parte dos serviços de forma virtual e vai no posto só pegar a carteira de identidade pronta. Então, essa é uma lógica que a gente quer trazer também para diversos outros serviços do Estado. É uma coisa que eu costumo falar, para mim, é um indicativo grande de que ainda tem muito campo para a gente avançar nesse negócio da desburocratização, da simplificação, de dar ênfase a essa questão da comodidade para o cidadão. O 5G agora favorece um bocado a expansão desses serviços? Mas o que eu queria dizer é que hoje, a coisa que me incomoda muito é o cidadão levar documentos que já entregou no Estado. E acontece demais. Estava dando notícia aqui, tem 40 mil cédulas de carteira de habilitação que as pessoas não estão indo buscar no Detran. É, mas aí é uma outra questão. Aí é a questão de fato que é realmente a retirada desses documentos que... O documento no papel ele vai deixando de ser útil, de fato. A própria CNH, a gente só pode ter digital. Quando ele já tem virtual, ele não vai pegar a impressa, já tem a opção do virtual. É verdade, bem observado. Mas o que eu queria falar é o seguinte, essa questão do cidadão ter que entregar documentos que ele já entregou ao Estado. Eu acho que isso tem um campo muito importante da gente avançar. E aborrece muito o cidadão isso. É, não tem sentido isso. Por exemplo, essa coleta biométrica. Ele já fez a coleta biométrica quando fez a primeira identidade. Para que ele tenha que voltar e fazer nova coleta biométrica? Então, a gente romper com esse tipo de... Eu diria o seguinte, que é um fluxo de processo onde aquela etapa do processo não tem valor público. Agora, secretário, a gente está conversando aqui com o secretário Edelvino Góes, que é secretário de administração do Estado da Bahia. Nesses últimos anos, as rotinas administrativas nos órgãos estaduais também passaram por uma... Acho que uma grande transformação foi a implantação do SEI Bahia, que é um sistema oficial de documentos, de processos administrativos digitais do governo. Qual tem sido a eficácia e os resultados, digamos, a serem comemorados com esse SEI Bahia? Eu estava falando de burocracia e eu acho que um bom índice de burocracia de qualquer organização, inclusive aqui da própria emissora, é você ver a quantidade de papel que se adquire e divide pela quantidade de funcionários. Você tem uma boa métrica aí do grau de burocracia da organização. Então, a gente rompeu com essa cultura do papel como base física dos processos administrativos no Estado. Hoje o Estado tem processo de licitação, processo de RH, um cadastro de fornecedor, tudo isso agora é através... Nós temos agora o SEI, que é o processo eletrônico do Estado. A Bahia foi coisa que nos orgulha muito. O governador Rui Costa, logo que tomou posse em 2015, nós fomos o primeiro Estado oficial TRF-4, que é quem tem a propriedade do SEI, para que cedesse de forma gratuita para o Estado o SEI, que é o processo eletrônico. Então, hoje nós temos cerca de 4,6 milhões de processos eletrônicos no Estado. Começamos essa implantação em março de 2017. E aí é um grande ponto de inflexão, costumo dizer que é um grande ponto de inflexão nas rotinas administrativas, o SEI. Porque, observe, quando a gente foi começar a implementar o SEI, a gente percebeu que boa parte dos processos administrativos do Estado, os documentos são nato-digitais. O que é isso? Aquilo que compõe um processo de licitação, boa parte daqueles documentos são... Já nasce de forma digital. Já nasce de forma digital, perfeito. Já nasce de forma digital. E aí, na hora que você vai fazer com que o processo ande, aí você converte em físico e tem todo o tempo de tramitação ampliado, só para efeito de deslocamento, só para necessidade de transporte. Então, a gente observou que mais de 60% dos processos administrativos do Estado, os documentos eram nato-digitais, eram produtos da própria máquina. Então, quando a gente implementou o SEI, a gente conseguiu ter um grande salto de produtividade na máquina. Só pelo fato de um salto de tempo de transporte. Eu lembro que o reitor da Universidade Estadual de Feira falou, secretário, eu tinha um carro aqui em Feira, que era só para levar o processo aí para o CAB. Saiu uma vez na semana e até duas vezes na semana. E é para ir só para entregar o processo e com o SEI acabou com isso. Eu estou usando o carro aqui para outras atividades. Então, você tem esse grande salto de produtividade, fora redução de custos, naturalmente, porque você não tem pressão, não tem gasto com o tom, não tem gasto com o transporte, não tem gasto com o cabo de processo. Eu queria chegar nesse ponto aqui, secretário. Primeiro, uma coisa que é importante a gente registrar sobre o SAC, o senhor falou aqui que o SAC é um projeto colocado em prática em 1995. Ou seja, é uma marca de sucesso reconhecida, inclusive internacionalmente, que foi uma iniciativa de governos do outro ciclo de poder anterior, ao ciclo iniciado com a vitória de Wagner em 2006. Mas não se fez nenhuma tentativa de mudar a marca, de segurar. Isso é uma coisa importante. A continuidade na administração pública de programas são exitosos. Eu só estava falando agora desses ganhos de produtividade, redução de despesas. Isso explica uma notícia que a gente deu agora há pouco da Bahia como o Estado que mais investiu em termos proporcionais na relação com o conjunto das suas receitas. E em valores absolutos que a gente perde, em valor relativo que a gente perde para, aliás, em valor absoluto que a gente perde para São Paulo. Mas essa relação a gente ultrapassa. Bom, rasguei essa seda toda aqui para perguntar o seguinte, esses bons resultados todos dão para os servidores estaduais um alento de que finalmente o governo baiano vai estar em condições de melhorar um pouquinho essa coisa da política salarial do governo? Fez uma economia também com o salário do servidor. Agora eu não sou mais servidor, posso falar isso. Mas professores, profissionais de saúde, a turma da segurança, servidor público do Estado de uma maneira geral tem sempre essa expectativa. Perfeito. Foi bom você ter falado essa questão do saque, depois eu vou entrar na sua pergunta mais direto. Porque foi uma coisa que me impressionou muito até no próprio Paulo Guedes, que é um acadêmico, um doutor para o Chicago em economia, de você descontinuar programas com aquilo que a gente chama de política pública por evidência, que hoje é um grande ramo na administração pública. Você tem que ter política pública por evidência, você tem que ter métrica, tem que ter dados. Então, programas bem avaliados, eles não podem ser descontinuados. Então, você descontinuou parte da merenda escolar, descontinuou o próprio cadastro, o CAD único, o cadastro das famílias de baixa renda, foi tudo desconstruído. Então, você vai de encontro justamente a essa questão da política pública por evidência. O saque tinha muito dessa, no governo Wagner, vai trocar o nome do saque, vai dar um programa bem avaliado. O que a gente fez foi, por exemplo, dar a nova diretiva do ponto de vista da capilaridade, da interiorização. O saque, em 2006, estava em 18 municípios. O saque hoje está em 67 municípios. Houve uma expansão... Fora o saque móvel, não é? Fora o saque móvel, que eram duas carretas, temos três carretas. Mas, assim, o que eu acho importante é justamente o que você colocou. Quer dizer, a política pública por evidência, você não pode descontinuar programas bem avaliados. Sobre a questão do funcionalismo, realmente tem toda essa expectativa. Na verdade, assim, só para título de comparação, porque às vezes a gente perde essas referências. Nós tivemos, no governo Wagner, oito anos, apenas um quadrimestre com limite prudencial estourado. Ou seja, o gasto de pessoal com a receita líquida do Estado de arrecadação foi superior a esse limite. No governo Rui, o estouro do limite prudencial se deu cinco vezes. Observe, Wagner, em oito anos, só estourou o limite prudencial uma vez. O governo Rui, em oito anos, estourou o limite prudencial cinco vezes. Entre 2015 e 2018, você vê a agudeza da crise econômica que a gente visceu. Na verdade, foi uma crise econômica, foi uma crise política, foi tudo misturado. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que foi um momento muito difícil em relação a essa questão da... Ter folga no orçamento... ...de espaço fiscal. Porque quando você tem o limite prudencial estourado, você tem diversas restrições na despesa de pessoal. Restrições de ampliação de concurso público. Acesso a crédito. Restrição de reajuste salarial. Mas só para a gente encerrar, secretário, esse ano está sendo visto como um ano muito favorável, não? Para o governo do Estado, tanto do ponto de vista político quanto econômico. A gente chegou a conversar com o secretário Manuel Vitório, secretário da Fazenda, que traçou um cenário bem otimista para esse ano. Ou seja, só para a gente fechar e ir em cima da pergunta do Ernesto. É um ano promissor para pensar num reajuste salarial dos servidores do Estado? Primeiro, nós temos um governo que sabe o tamanho e a importância do servidor público. Claro que o nosso governador Jerônimo tem toda a clareza disso e sensibilidade com essa porta. A gente vai fazer conta, naturalmente. A gente vai fazer conta. Na verdade, essa questão de espaço fiscal tem muita relação com o crescimento econômico. Você tem uma retomada da atividade econômica. A gente tem perspectivas agora que no governo Lula a gente começa a construir políticas que viabilizem isso. Mas, como eu disse, é sempre assim com aquela questão de fazer aquilo que possa ser dado sem ter nenhum tipo de risco. Sustentável, né? É, sustentável, porque, observe, nesse período aí do governo Rui, vocês devem ter observado isso na imprensa, o Rio Grande do Sul ficou 57 meses parcelando salário. Parcelar salário é uma tragédia, porque, observe, a conta da luz, você não tem como parcelar. A escola do filho, você não tem como parcelar. Bom, Lula, você parcela, mas a madeira deita nos juros. Juros? Então, você não tem como negociar. Eu ganho 40% agora e depois vou ganhar 60% daqui a 10, 15 dias, quando você faz esse parcelamento. Então, a Bahia passou todo esse cenário sem ter, até quando o Rui Costa falava nas reuniões, eu não quero ser o primeiro governador que atrase o parcelo e salário. E, no ano passado, fizemos um esforço muito grande no governo Rui para fazer um reajuste para o funcionalismo geral. Um reajuste que deu aí uma despesa na ordem de R$ 2,2 bilhões. Tem uma questão também que foi a incorporação de muitos servidores por conta dos concursos, principalmente na área de educação, de segurança, teve muito concurso. Esse é um dado muito relevante. Nós temos, esse ano, até eu falei com o secretário de Segurança Pública, de que nós estamos, pela primeira vez, nós vamos nomear concursados nas três áreas da polícia. Na polícia civil, delegado, escrivão, investigador, na polícia técnica, peritos e na polícia militar. Esse ano, inclusive, a prova, vou falar para os seus ouvintes, a prova é amanhã, a prova é domingo. Então, o ano é promissor. Para a soldada da polícia militar. Para a gente fechar, o ano é promissor para o servidor público? Olha, na verdade é o seguinte, é exatamente essa questão. Nós sabemos o tamanho e a importância do servidor público, vamos fazer conta e depois o governador Jerônimo estará dando aí a diretriz das relações. Eu lhe botei na saia justa, mas Jefferson apertou sim. Secretário Edelvino Góes, secretário de administração, muito obrigado pela sua gentileza, pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Está certo? Bom dia e até uma próxima, então. Está ótimo, estou à disposição. E parabéns pelo resultado, porque essa condição de investir que a Bahia está tendo é muito importante. A gente fala dos servidores, mas tem muita demanda aí que demanda investimento, que exige investimento, tem que ter dinheiro para tudo e o cobertor é curto, não é, secretário? Tem que fazer, tirar leite de pedra. Bom trabalho, meu amigo. Está certo, sucesso, muito obrigado. E agora, deixa eu ver, são 8h48 na tarde, afim.